Olá galera, vou gostar pra vocês aqui uma música bacana aqui do Revelação Só Depois, ok? Ricardinho aqui antes, rapidinho Pessoa reclamando aí que eu não estou mais assim mostrando os acordes Devagar Então, quero dizer pra essas pessoas o seguinte Aí tem outras pessoas que reclamam que eu falo demais nos vídeos Então a gente nunca está sabendo agradar a todos A gente tenta fazer o melhor pra poder agradar a todos Então, vou dizer o seguinte Eu quero dizer pra essas pessoas que estão achando que eu não estou mais mostrando devagar os acordes Que assim, todas essas músicas que eu tenho aí Até mesmo as que eu mostro bem simplificadas, bem devagar E as que eu não mostro As músicas que eu não mostro, no caso Você pode entrar em contato comigo, inclusive essa música que eu vou postar agora Eu tenho ela de uma maneira bem simplificada, cifrada É só você entrar em contato comigo Estou com um preço bacana das apostilas aí Bem simplificada pra essa galera que quer se divertir Eu sempre falo, a minha metodologia é ensinar pra quem quer se divertir Entendeu? Aqui o método é esse Não é pra você que quer subir em palco aí, nada disso É pra você se divertir aí com seus amigos Em seus churrasquinhos, em suas festas A metodologia é essa Tá legal? Então, eu procuro sempre simplificar Mas às vezes não dá Às vezes você toca na emoção da música Fazendo um acorde que você não conhece Você que está no início Então, eu estou deixando esse recado nessa aula Agora eu vou tentar encurtar o tempo de todos os meus vídeos Até pra poder agradar a todos A pessoa não gosta de ver vídeo O vídeo tem que ter no máximo 3 minutos aí estourando Se puder fazer 2 minutos 2 minutinhos, melhor ainda Entendeu? A intenção é poder passar pra vocês, ensinar Então, às vezes, falando demais Já que eu gosto de falar Até pra passar o conhecimento pra quem está procurando Mas às vezes o cara já sabe Então ele quer E vai direto ao assunto É o que interessa Ele não quer ficar ouvindo eu falar aqui não Então, eu estou falando nesse vídeo aqui agora E garanto que não vou falar mais muito não Eu acho, né? Tá legal? E assim Então, fica assim esse recado Quando você não entender Entra em contato comigo Deixa um comentário aí Já assim, quando eu não entendi esse acorde aqui Eu vou te respondo Tirando sua dúvida E você querendo Entra em contato comigo Tem embaixo aí do Embaixo do título Do título Assim Sua esquerda aí Tem o título Do vídeo Aí embaixo Tem um gostei Se você gostar Dá um gostei Não gostando Também dá um gostei Deixa um comentário É bom pra mim Com o YouTube Tá legal? Esse que é o meu cachê Deixa um comentário Deixa um gostei Pra mim E Mais embaixo Tem inscrever-se Se inscreve aí no canal Pra você ficar ciente De todo o material que a gente tem Bacana pra caramba Pra quem está nessa Trajetória Nesse início Pra brincar E mais embaixo Tem o link Do meu Facebook Tem telefone Tem até meu endereço Tem tudo aí Você vai me achar Tá legal? Galera do Rio Se quiser vir aqui Pode vir aqui na Joaquim 346 Onde a gente dá aula Falou? Então esse recado aí E essa música aqui Vai em homenagem A uma aluna minha Qual o nome dela agora? Uma aluna minha Lá de São Paulo Aluna não Seguidora das aulas aí Vou achar o nome dela aqui agora Marlene Andrade Marlene Andrade Lá de São Paulo Não sei que citar de São Paulo Sei que ela é de São Paulo Seguidora das minhas aulas aí Falei pra ela Que ia postar essa música pra ela Então vai pra você Marlene Tá legal? Continue acompanhando as aulas aí Que é bacana Fico feliz de saber Que você está aprendendo Tão bem Falou? E vamos lá Só depois Mas vai ser agora Revelação Patidinha aqui Deixa eu mostrar aqui devagar Os acordes A música é tocada em Sol menor Deixa eu aproximar aqui A música é tocada em Sol menor Falou? Faz o Sol menor Aí vai entrar o Ré menor Isso aqui é Si bemol com sétima Tá vendo? Isso aqui ó Mi bemol com sétima maior Tendo dificuldade Pode fazer o Ré sustenido Mi bemol aqui Faz assim Natural Tendo dificuldade de fazer isso Aí vai entrar o Lá bemol com sétima maior também Tendo dificuldade também Faz o Lá bemol apenas Só o sustenido Igual o Sol sustenido Simplificando Aí vai entrar essa corda Que é difícil Que é menor com sétima Mi quinta menor Tá vendo? Difícil também Faz aqui ó Já ensinei dessa maneira aqui Já ensinei pra vocês em outras Músicas aí Tendo dificuldade Fica mais tempo Depois vai pro Sua com sétima E vai por aí Dó menor Si menor Si bemol menor Tudo por aqui A música é toda Vai entrar lá com sexta aqui Não sabendo fazer A bemol com a sexta Não sabendo fazer Fica mais tempo aqui Fica mais tempo aqui Nessa nota Isso aqui você sabe Lá bemol com a sétima E a quinta menor Vai entrar também Ou essa diminuta É a mesma coisa Na música Tudo que vai rolar na música aí Tá legal? Tô mostrando aí pra galera Que tem um conhecimento Que acompanha as sequências Ok? Vamos lá Não sei cantar Vamos cantar juntos Tá legal? Vou cantar uma parte Que depois vocês continuam aí Porque a parte do refrão É muito alta pra mim Eu não alcanço O Xande tá brincando De cantar nessa música aqui Tá brincando de cantar o cara Né? Música em só menor Isso aqui também é só menor Tá? Vou fazer assim as vezes Só menor com sétima e nona Ok? É a mesma coisa Pode fazer assim só Certo? Vou começar assim então Só depois Temos que tudo terminou Entendi que não era amor O jogo que fizemos Um só momento Deixou de existir Olha só Entendi que enfim foi o melhor pra mim Só assim podia enxergar O que estava tão perto Eu feito todo Não percebi Canta comigo aí agora E na vida hoje Tem que aproveitar Porque Eu não sei se o amanhã Há de chegar Se me deram menos o sinal Que o nosso caso iria no final Alto pra caramba E na vida hoje Ó Pode ficar mais tempo Se me deram menos o sinal Olha a sexta Que o nosso caso iria ser Fá Vamos voltar a cabeça Só na mão Só depois Que tudo terminou Mesma coisa Tá vendo? Olha esse bimol com sétima Bimol Mesma coisa Ré com sétima direto Deixou de existir Só bimol Entendi Que enfim foi o melhor Mesma coisa Só assim O dia Ré sustenido Mesma coisa Pode fazer Opa Passa por hoje E na vida hoje Tem que aproveitar Porque Tá balançando Com piscar de olhos O sorriso Eu posso garantir Nosso caso iria ser Fatal Tem que aproveitar Porque Pode perder o balanço Posso garantir Bem simples E na vida Ó Assim Mesma coisa Fica E fica mais tempo ali Se me deram menos o sinal Ó Isso aqui Bimol Fica mais tempo Nosso caso iria ser Fatal Uma dica rapidinha aqui E na vida hoje Eu tava fazendo aqui O Mido é o maior concerto Eu tô fazendo assim A música Eu tô tocando A maioria das vezes Você pode fazer isso Tá vendo Igual o Ré sustenido Tá Ó E na vida hoje E na vida hoje Tem que aproveitar Ó Pode fazer assim Porque Ele fica mais tempo Eu não sei se o amanhã A de chegar Tá vendo Se me deram menos o sinal Bem simples Ó Fica mais tempo Aí se quiserem Aí não dá pra fazer assim Tem que fazer aqui Não pode já ficar Se ficar feio Então faz aqui Esse também é a mesma coisa Que isso aqui Esse aqui é mais fácil De fazer Tá vendo O dedo 1 aqui na 3ª casa Na 2ª corda O dedo 2 aqui na 3ª corda Na 5ª casa O dedo 3 aqui na 6ª casa Na 4ª corda O dedo 4 aqui também Na 6ª casa Mas na 1ª corda Esse é o acorde Tá Ré menor com 7ª Ré menor com 7ª Ré menor com 7ª Ré menor com 7ª Falou galera Ficou por aqui Desculpa alguma coisa aí Cantou comigo Então fiquei Marlene Tamo junto Continua acompanhando aí As aulas Abraço aí Fiquei Fiquei Fiquei